Fala galera! Quero responder hoje a muitas perguntas das pessoas de como é morar aqui em Torres, como é que é a vida aqui, se é seguro, se não é, como é que é a questão financeira, se tem que gastar muito, se é uma cidade cara. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dicas de Hotéis. Para quem não me conhece aqui é Fernanda e hoje eu quero tirar dúvida dos meus amigos que ficam mandando mensagem para saber como é que é morar aqui em Torres. Então agora estou dando uma caminhadinha aqui e olhem só, vamos começar falando que aqui é um pedacinho do paraíso, né? Eu sou bem suspeita a falar aqui da minha cidade, gente, eu nasci e cresci aqui, só que eu nasci no interior aqui de Torres, né? E dá uns 20 quilômetros daqui da cidade mesmo, do centro. E com meus 15 anos eu vim aqui para a cidade, comecei a trabalhar em casa de família, enfim, isso já faz 20 anos atrás, um pouquinho mais, 21, não estou tão nova. E vim morar sozinha e tudo botando a cara a tapa, com medo, né? Sem saber como que era, era uma guria nova e estou aqui ainda, não abro mão de morar aqui. Então vim morar em Torres, continuando, eu tenho vergonha de passar pelas pessoas gravando áudio. Eu estava passando por um restaurante ali atrás. Aqui eu estou caminhando aqui na Praia da Cal agora. Então, questão de segurança, gente, eu estou caminhando aqui na Praia da Cal, é um iPhone meu celular, e está de boa, as pessoas fazem por a gente, eu sou atleta também, eu corro, sou corredora de rua, não atleta profissional, sou amadora. E corro por toda a Torres, vou para a Guarita, que é lá atrás, né? Caminho aqui pela Santinha, que eu estou aqui embaixo do Morro do Farol, aqui é o Morro do Farol. E caminho e corro, acordo bem cedo, e geralmente quando eu saio para correr, nem está bem claro ainda, é meio noitezinha. Então, a questão de segurança, eu considero Torres uma cidade muito segura para morar. Lembrando, gente, quem tem interesse de saber preços de casas, de apartamentos aqui, eu vou deixar no link, na descrição do link do vídeo, o contato de uma imobiliária aqui de Torres, do Felipe, a Conceito Lar. Eu confio muito nessa imobiliária, e eu indico para vocês, ele é uma pessoa super responsável, ele e os corretores dele são sinceros em dar opinião e dar a melhor qualidade de um apartamento bom, enfim. Entre em contato com ele, o telefone está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas vou deixar o telefonezinho aqui também, para vocês conferirem. Bom, voltando, então em relação à segurança, considero Torres bem segura. Só que assim, quando é verão, gente, verão a nossa população de 32 mil habitantes, ela vai para 250 mil pessoas. Vocês têm noção o que é isso? Então vem gente de tudo quanto é lugar. Vem gente boa e vem gente ruim. Então assim, não dá para dar sorte para o azar, sabe? Graças a Deus, nunca me aconteceu nada também. Já aconteceu de quase ser atropelada. Mas nunca me aconteceu nada, assim, no verão. Mas porque a gente já acaba conhecendo, assim. É muito engraçado porque a gente conhece os... Quem são os malandrinhos da cidade? Que toda a cidade tem malandria, que é a Nossa Senhora, a Santinha, do Morro do Farol. A gente já conhece os malandros da cidade, né? Os mão lisa, que tem, toda a cidade tem. E a gente conhece os novos, os que vêm de fora. Que é onde a gente fica mais ligado, né? Acontece, acontece furto no verão, acontece várias coisas. Então é porque vem gente... Muita gente de fora, tá? Mas no inverno, eu volto a falar, a gente mora no paraíso. O verão é dois meses ali mais agitado. Cidade bombando, então tem que estar atento. Segundo ponto, qualidade de vida. Gente, qualidade de vida aqui em Torres, não tenho o que falar, assim. Eu falo que eu não pago psicóloga. Porque tá caminhando aqui, olhem só, gente. Tá caminhando aqui na beira do mar. Sentindo a brisa. Olha só, gente. Olhando essa paisagem. A gente tem uma das paisagens mais lindas do mundo. Isso é muito real. Eu não sou... Eu sou suspeita a falar, mas isso é muito real. A gente tem esses morros aqui. A gente não é só uma praia lisa, reta. Não. Tem os morros. A gente pode caminhar, conhece as pessoas. Então a gente pode fazer muita coisa e aproveitar a vida com o que a gente tem de paisagem. E a gente tem essa paisagem aqui, né? Caminhando aqui pelo calçadão. E a gente tem a Lagoa do Violão. A gente tem os molhos lá na ponta, que é a divisa com Santa Catarina, né? Pra quem não sabe, Torres fica bem lá de Santa Catarina. Então a gente tem também lá os molhos, que é lindo. A gente tem muito lugar lindo. E isso agrega a nossa qualidade de vida. A paz do lugar. Como é o lugar que é tão lindo. A natureza. Quando a gente tá mal, quando eu tô mal, é na frente do mar que eu me sento. E fico aqui pensando nessa beleza que a gente tem, na natureza que a gente tem. Que não é qualquer um que tem, não é em qualquer lugar. Então a gente é muito abençoado com isso. Questão de valores. Valores em relação a preço. Quanto é que a gente gasta por mês? Né? É caro? É barato? Porto Alegre? Vamos botar Porto Alegre? Tem mercados que são baratos? Como é que é em Torres? Gente, tem lugar barato. Tem mercado barato. E tem mercado caro. Como é que é a tua alimentação? Como é que é o teu custo de vida? Né? Que nem eu e meu marido, a gente come muita salada. A gente gosta, assim, uma comida mais leve. No final de semana a gente pega mais pesado. De comer besteira, cheese, hambúrguer, enfim. Gente, a qualidade de vida... A qualidade de vida não. A questão de gastos é conforme com o que tu gasta. O que tu gastar aí, em Porto Alegre, em São Paulo, enfim, tu vai gastar em Torres. Aqui a gente tem mercados gigantes. Mercados gigantes e que a alimentação é barata. Então, tudo depende do que tu vai gastar. Só que o que tu vai ser caro aqui em Torres? Que, por exemplo, às vezes é mais barato em Sombrio. Vamos botar exemplo. Não faço ideia, mas por ser ponto turístico aqui, é o quê? Se tu for alugar um apartamento. Eu acho que vale mais a pena, às vezes, tu investir no imóvel. Comprar um imóvel. Do que pagar um aluguel. Porque, às vezes, o aluguel, tu vai pagar, no mínimo, R$ 1.600. E esse valor, tu podia estar pagando uma parcela de apartamento. Que, hoje em dia, tem muitas formas de pagar, parcelar, enfim. Então, eu acho que é meio carinho, assim, em relação a aluguel de casa. Mas, se no primeiro momento tu não conseguir comprar teu imóvel, aluga e futuramente compra. Então, a gente bota a mão no fogo por eles. Porque, assim, em Torres tem muita imobiliária, gente. Muita imobiliária. Só que tem, assim, ó. Deu brinco que tu dá um chute numa moita, tem imobiliária em todos os cantos. Mas, corretor de confiança. Que tu vê que ele tá falando a verdade pra ti. Ó, esse imóvel aqui. Ele vai ser mais úmido, vai pegar sol no inverno, vai isso. São poucos os corretores. Eles querem te jogar nos peitos ali, te vender e pronto. E ganhar a comissão deles. Então, por isso que eu indico ali, Conceito Lar Imóveis, o Felipe e os corretores deles. Que vocês não vão se arrepender. Agora, eu tô aqui na prainha, ó. Essa aqui é a prainha. Antes eu tava na Praia da Cala, agora eu tô na prainha. O que mais que perguntam, gente? Questão de escola pros filhos. Tem escola pública em Torres. E que eu estudei nelas. São ótimas, são ótimas. E eu costumo falar que a educação que a gente dá, que os filhos recebem, vem de casa. A escola é feita pra guiar. Mas a base é nossos pais. Então, nós somos responsáveis pela educação dos filhos. A escola é feita pra ensinar, ler, escrever, saber matérias. Então, Torres tem escolas públicas muito boas. E também tem escola particular. Porque aqui é São Domingos, né? É o Point, assim, que é o Colégio de Freiras. Mas é muito bom, o padrão é muito bom. Geralmente é pra classe alta e a média. E quem é militar tem desconto também. Tem uma coisa assim nas parcelas. Eu não sei exatos valores. Mas na escola pública aprende igual. Depende da criança se dedicar, estudar. Se é pequenininho, tem também escolas pros pequenininhos ali, né? No berçário, enfim. Tem também da prefeitura. Então, gente, se vir morar em Torres, eu assino embaixo. Tu nunca mais vai querer ir pra outro lugar. Nunca mais. Porque aqui realmente é o paraíso, ó. Vocês veem que eu tô caminhando. Ali tem pousadas, aqui tem hotéis, né? Tô caminhando. E sempre tem alguém caminhando também. Sempre tem alguém fazendo alguma atividade física. Passeando com o cachorro. Agora é quase duas horas da tarde. Eu tô fazendo esse vídeo. Tem pessoas sentadas. Aqui tá um lugar... Ó, tem pessoas na praia ali, ó. Cadeirinha, na beira da graninha. Gente, isso aqui é o paraíso. Eu não tenho que falar mal aqui, porque é o paraíso, sabe? Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. De saber como é que é morar aqui em Torres. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você não curtiu esse vídeo ainda, vai ali. Curte esse vídeo, se inscreva no canal. Aciona as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Certo? Um forte abraço. E eu vou ficar muito feliz pra esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Deixem aqui nos comentários, tá? Um abração.